Brasil. Olha, chove em São Paulo, tem greve nos metroviários, adivinha o que que tem também? Trânsito parado, né? E tá aqui na imagem que o Datena mostra a partir de agora pra todo o Brasil. Muita dificuldade pro paulistano na volta pra casa. Na segunda-feira a gente tá de volta no nosso Brasil, gente, pra Campinas e região. Na semana que vem, programação voltada aí pra Copa, hein? E a gente mostra aqui na tela da Band. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Ótimo fim de semana e cuidado pra não virar notícia. Tchau pra todo mundo. No viário, isso só aconteceu, mas houve uma discussão aqui, um bate-pouca entre policiais e sindicalistas. Só que tudo...